Fala aí jogadores de Empires & Puzzles, como vocês estão? Espero que todos bem, como foram as convocações de Atlântida? Pegaram muita jurrá, muito devorador, espero que um Wilbur pelo menos tenha saído pra vocês, eu não convoquei nada. Então continuando aqui no calendário, amanhã já tem trajes, né, evento de trajes, de 11. Então continuar aqui as análises dos trajes que ficou faltando, falta roxo e azul de 5 estrelas, hoje eu vou falar dos roxos. Começar com o Obacan, que eu acho que foi um dos trajes que mais recebeu melhoria, na verdade mais recebeu, digamos assim, a diferença do original pro traje, eu acho que foi a maior diferença. Ele melhorou muito, o Obacan ele era bárbaro, então ele virou Ladino, que é uma classe muito boa de ter, principalmente na defesa. Melhora a defesa dele, né, porque o Obacan, deixa eu mostrar aqui, o Obacan normal ele tem defesa bem frágil, e o Obacan com bônus do traje não melhora a defesa. E aí o Obacan com o traje melhorou a defesa, a vida ficou bem alta em relação ao normal, né, o ataque também melhorou um pouquinho, então bem legal. Enquanto o Obacan normal ele dá um dano no alvo e menor nos inimigos próximos, o Obacan com o traje ele vai bater em todo mundo com 182% de dano. Pode não parecer um dano alto, mas depois a gente vai olhar ali na tabela de dano e a gente vai ver que a maioria dos heróis rápidos não batem mais que isso, o Invoca 12 e os aliados próximos contra-atacam com 85% do dano recebido por 4 turnos. Então diminuiu o contra-ataque, né, só que em vez de dar só pra ele, dá pra ele e pra quem tá do lado próximo dele, né. E assim, né, muita gente pode achar ruim, que é baixo, só que de novo a gente tem que pensar no equilíbrio do jogo, não tem como a gente comparar o contra-ataque dele, por exemplo, com o contra-ataque de Borill ou de Helena. Porque o Borill é médio e só faz isso, né, e a Helena, ela é lenta, então tem que ser desse jeito mesmo, não dá pra ser mais de 100, nem sem o contra-ataque do Obacan, senão ele vai ficar um pouco roubado, porque ele é rápido, carrega muito rápido. Então eu acho que é um contra-ataque bom. Bora ver aqui, então, onde ele fica no dano, olha aqui, Obacan com o traje, 1410, o dano da porrada dele. Então, se a gente for parar pra pensar, quais outros heróis rápidos batem isso? A Cadillen bate menos, a Cadillen com o bônus do traje bate menos. A Cadillen com o traje bate bem menos, Cristales, Inquitas, Elin, Wanda, Vela, tudo bate menos, são rápidos, né. Rápidos que batem mais que o Obacan só tem Frigg e Odin, mas depende também, não é sempre que eles vão bater mais, porque, como vocês sabem, depende de quantas pedras verdes estão no tabuleiro da Frigg, depende de quantas pedras amarelas tem no tabuleiro quando estão usando Odin. E mesmo que seja 5 pedras, que é esse médio aqui que eu calculo, né, 5 pedras é o mesmo dano. Então, realmente, o dano do Obacan é um dano muito bom pra um herói rápido. Lembrando aqui do dano sem traje e com bônus de traje, sem traje aqui, com bônus de traje aqui, ou seja, continua ruim, né, é pouca a diferença que recebe. Só que o com bônus de traje ele melhora um pouco, né, porque, ó, aumenta bastante a vida, aumenta um pouquinho de defesa e aumenta bastante o ataque. Então é melhor que o normal, né, mas ainda não é interessante. Eu acho que quem pegar o traje do Obacan, sem dúvida nenhuma, tem que usar com traje. Eu acho que é muito complicado usar sem traje, né. Inclusive, tem até uma coisa que dá pra fazer, se você pegar o traje do Obacan, não precisa opar ele inteiro. Basta opar, até quando passar da terceira pra quarta ascensão, no nível 1, não precisa mais opar ele. Aí você vai opar o traje, porque já dá pra botar todas as ascensões de traje, né. E aí deixa ele desse jeito mesmo, na quarta ascensão, nível 1, e aí passa o passo ao traje, que você vai ganhar muito mais tempo, né. Que aí vai ganhar os bônus do traje, e vai conseguir upar, né, porque não dá pra upar o traje se você não passar da terceira ascensão ao Obacan. Então o Obacan, ele ficou muito, muito interessante. Fica bom pra atacar, porque buff de contra-ataque faz muita diferença no ataque. Principalmente quando você tá enfrentando heróis que batem em vários heróis. Por exemplo, se você tá enfrentando uma Q-Ré, mais Arna, Sanhul, Liquintus, Bertila. E você ativa o Obacan, ele vai bater nos 3, vai receber de volta o contra-ataque dos 3. Então é capaz de até se matar. Então é muito bom de enfrentar esse tipo de herói. E o Herak bate em 3, né, que possa pegar um pouco também dos contra-ataques. Porque qual que é o problema do Obacan normal? Como ele só dá contra-ataque pra ele mesmo, se o cara bater em todos, o contra-ataque que ele vai pegar é fraco. Porque ele só vai pegar de 1, né. Isso aqui se beneficia mais quando um Snipe bate nele, né. Só que pro Snipe bater, tem que acertar ele, né. Tem a chance do Snipe não acertar ele, por isso que é ruim. Não é tão bom, digamos assim, não é que é ruim, não é tão bom. Porque eu acho que mesmo aqui o bônus de contra-ataque ele faz diferença. Então é bom de atacar a Obacan por causa disso. Ele, eu acho que vale a pena emblemar porque ele é Ladino, ele vira Ladino, né. Lembrando que você vai gastar emblema de Bárbaro, aí tudo que você fizer no caminho do Bárbaro vai valer pro caminho do Ladino. Principalmente esse tipo de emblema na defesa, né. Porque esquiva e aí causa um incômodo muito grande quando você vai bater nele e ele se esquiva. Então Obacan dá pra improvisar ele de central porque ele é rápido. Não é dos melhores centrais, mas dá pra improvisar porque ele é rápido. Ele vai, é muito, a chance é muito grande dele conseguir ativar. Às vezes esse tipo de herói rápido no centro ele ativa até duas vezes antes de você conseguir derrubar ele ou até três. Então realmente ele causa incômodo de central. Dá pra improvisar, mas eu acho que de flanco talvez ele fique melhor pra você botar um central mais de função. Aí você bota ele de flanco pra dar um suporte pro central com esse contra-ataque, né. Vai bater em todos também, o que é um negócio que é um dano bom, então incomoda. E após ser Ladino e ficar no flanco, ele fica atrapalhando, né. Porque se o cara quiser matar ele e jogar habilidade nele, ele tem chance de errar. Então é chato, né, Ladino no flanco. É mais fácil lidar com Ladino quando Ladino tá na ponta. Por exemplo, quem bota Alice na ponta ou Marjana, é fácil lidar. Porque você esquece um pouco ela, mata os outros, aí depois você vai matar o Ladino. Agora quando tá de flanco é chato ter que lidar, tem que ficar tentando matar com pedra. Nem sempre é fácil matar com pedra, principalmente se você joga de 2-2-1 ou 3-2 ou até arco-íris. Então é bacana ficar bom tanto pra atacar quanto pra defender. Pra Titã também, porque aumenta o ataque, né, tanto aqui quanto aqui. Aí depois que emblemar é bom que você veja qual ficou com mais ataque, aí você leva pra Titã, né. Por causa do ataque, né, que é bom levar. E aí, em tudo o resto ele vai ser bom, né. No impulsionador de reforço, pra atacar e pra defender, que isso aqui é reforço, né. Dar bônus de ataque nessa modalidade do torneio. No mana muito rápido, assim, no mana muito rápido tem vários melhores que ele, né. Porque no mana muito rápido, normalmente os heróis lentos, eles se sobressaem, né. Então até Quintos, por exemplo, é melhor que ele, no mana muito rápido. Mas assim, no impulsionador de reforço, no batalha sangrenta, em vestida normal, em guerra normal. O Obacan, ele vai ser bem interessante. Em mapa também, pra ajudar a passar dos chefes. Então realmente eu gostei bastante do traje do Obacan. Eram dos trajes que eu queria pegar quando eu fiz a minha convocação de traje, né. Infelizmente não veio. Os heróis que fazem parceria boa com o Obacan são aqueles heróis que tiram defesa e que dão ataque, né. Então roxo, por exemplo, a gente tem que tirar defesa do Tiburtus, né. O Tiburtus com traje vai ficar melhor, porque o contraje ele tira a defesa de todo mundo. Aí o Obacan bate em cima. Se tiver rigado de contraje é ótimo também, né. É sempre bom usar rigado de contraje com o herói roxo, porque ele vai dar ataque. Pantera, né, pra quem tem é muito difícil conseguir a pantera. Mas pra quem tem, né, usar a pantera é sempre interessante com outros heróis de roxo de ataque. Principalmente que ataca vários. Então vai ser bom também usar com o Obacan. É basicamente isso, né. A nota que eu dei pro Obacan, quando eu fiz a análise do normal, foi 2,5. Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho quando ele vira com bônus do traje, porque melhora o status, né. Então melhora um pouco a defesa e vida, que é um problema do Obacan. Então acho que dá pra dar um 3. Mas eu não recomendo usar assim, né. Eu acho que vale a pena mesmo com o traje. E a nota dele com o traje é 4. Que é patamar já de muito bom. Então era isso sobre Obacan. Aí tem o Quintus, né. O Quintus, ele ganha bastante ataque. E ganha vida também. Ele vira monge. E, cara, ele... É muito complicado esse traje do Quintus, porque ele meio que vira um Horgal, né. Ele bate menos, né, 235%. Mas aí ele vai tirar ataque. Todos os inimigos ganham 34% menos de ataque. Bora ver aqui no... Com todo mundo, né. Olha, ele ganha bastante ataque em relação ao normal. Até em relação ao traje. E aí ele perde um pouco de vida em relação ao sem traje. Né. E aí ele... O sem traje bate mais, só que o sem traje só bate. Ele bate menos, mas ele tira ataque. Então, a situação do Quintus, ela não melhora muito, não, porque... Bora ver aqui o dano do Quintus, né. Com o bônus do traje, ele vai ter um dos maiores danos. Mas o... Porque o Quintus também, normal. Ele já tem um dos maiores danos, né. Cadê o Quintus? Tá aqui, ó. Ele já tem um dos maiores danos de quem ataca todo mundo. É um dano bom. O problema é que ele é lento, né. E aí com o bônus de traje, melhora. Ele vai bater o mesmo que o Galo, né. O Sir Rosely. Só que o Sir Rosely é médio, né. Só que assim, o bônus do traje, do lento, a gente tem como transformar ele em herói médio. É um pouco difícil, mas dá. Por exemplo, o Quintus, pra ele virar mana médio, você tem que ter tropa de mana no 29. E aí ele vai ativar com 10 pedras. Só que como, nesse caso, o bônus do monge, eu acho que é 2%, né. Bônus do monge, não lembro certo se é 2% ou se é 4% de mana. Se for 2%, aí você precisa de mana no 23, pra transformar ele em médio. Já o Quintus, com o normal, é um pouco mais fácil, mas ainda não é fácil, transformar ele em médio porque ele vira feiticeiro. Porque ele é feiticeiro, na verdade, né. Com o traje ele vira monge. Ele é feiticeiro. O feiticeiro no nó 20 de emblemas, ele ganha 4% de mana. Esses 4% de mana, mais os 5% do bônus do traje, mais uma tropa no nível 17, transforma ele em mana médio. Então, esse herói mana médio batendo isso, já é algo legal. Porque aqui, né, já é um dano parecido com o da coelha, né. Mana médio, mas você tem que fazer um esforço pra ele chegar, né. Nessa condição. Então, melhora um pouquinho a condição do Quintus em relação a como ele é aqui. Mas aí, ele continua sendo um herói que eu acho que ele vai ser mais usado em guerra de mana muito rápida e torneio de mana muito rápida. E em mapas, porque pra você fazer esse uso dele de mana médio, você tem que gastar esse emblema. E não sei se todo mundo vai ter, né. Por exemplo, no meu caso, se eu pegasse um Quintus, eu nem ia ter emblema pra ele. Porque eu tenho de feiticeiro Wanda, Anorns e agora eu peguei o Reu, né. Então, não sobraria emblema pro Quintus, então ia ser difícil usar ele. Então, por isso que eu dei nota 2, quando eu fiz análise normal do Quintus. Eu acho que é o pior herói roxo do jogo. É que ele fica restrito ao uso só de torneio de mana muito rápida e guerra rápida, né. O resto, o uso dele é bem complicado. Ainda mais que ele tem defesa baixa, vida baixa, então complica. Aqui ele melhora um pouco, porque ele já tem vida mais alta. Então, já é um pouco mais garantido, digamos assim, que ele vai conseguir ativar. E aqui ele melhora um pouco de vida, né. Melhor do que aqui ainda, né. E aí ele ganha bastante ataque. Eu acho pior, um tantinho pior com o traje. Digamos que é quase o mesmo nível, mas se eu tivesse, eu ia usar sem traje. Porque eu acho que com o traje, pra ele virar um Rorgal, por mais que seja um pouco, o dano um pouco mais forte que o do Rorgal. Porque é assim, ó. Cadê? Quintus com o traje, ó. Ele fica batendo o mesmo das árnias normal. É um dano bom. É um dano bom. O dano do Rorgal é aqui, ó. Então, é um dano bom e ele tira ataque. Então, realmente, é uma melhorazinha, mas não é grande coisa. Então, eu dei nota 2 pro Quintus quando eu fiz a análise dele no zero de CT. Eu acho que dá pra aumentar um pouquinho. Ele vira aqui um mediano, mas que ainda é um uso muito complicado. E o com traje, ele continua com essa mesma média, mas eu acho que esse aqui é melhor. Então, realmente, o caso do Quintus não melhora muito não, mesmo com traje. Agora a gente vai aqui pra Domitia. Ela é um sniper, né. A Domitia. E, cara, a Domitia faz bastante coisa. Eu acho que a Domitia é normal. Ela, se você não tem nenhum herói, já valia a pena, né. Opa, tanto que eu dei nota 3,5 que a nota já é patamar de bom. Tem várias ressalvas, mas é bom. O grande problema da Domitia normal é que ela era um sniper mana médio. E aí, normalmente, a gente dá preferência de sniper rápido, né. Por exemplo, a parceira de cor dela do CT, que é a Sartana. Só que assim, quando você coloca um traje na Domitia, é muito fácil fazer ela ativar com 9 pedras. Porque aqui dá 5%, e aí você só precisa de 7% de mana. E 7% de mana você consegue com uma tropa nível 5 de mana. É muito fácil uma tropa nível 5 você ter, né. Então, tropa nível 5 na Domitia, pronto. Virou sniper rápido na prática. Ativa com 9 pedras, assim como o Sartana. Sartana ativa com 8, mas é difícil fazer combinação de 2, né. Então, normalmente, a gente faz 3 combinações de 3. Então, digamos que ela iguala a um sniper rápido. Então, já melhora bastante. Só quando ela conseguiu o bônus do traje. Então, realmente, o traje da Domitia é muito bom. Só por causa disso, já seria muito bom. Mas, o traje ainda tem umas outras coisas muito interessantes. Ela bate um pouco mais fraco com o traje. Primeiro que... É, ela bate um pouco mais fraco com o traje. Ela vai bater aqui, ó. 3.034. É o mesmo dano da Seixar. Então, por mais que ela bata mais fraco que a Domitia com o bônus do traje. Que é aqui. Dano de Magne com o traje. Dano de Sartana. Não é um dano pra desprezar, né. Porque, pra quem já enfrentou o Seixar, sabe que a Seixar tem um dano bom. Então, é um dano bom. Apesar de ser mais fraco que a com o bônus do traje. Além disso, ela ainda vai ter um veneno. E um veneno que é fortíssimo. 324 em 4 turnos. Isso aqui é mais forte que da Clarissa. Tudo bem que é 4 turnos. Então, vai dar dano por turno mais fraco que a Clarissa, que é 2 turnos. Mas é um dano de veneno que é muito bom. É melhor que o veneno da Sartana, por exemplo. Ainda mais que o Poké pega em 3. E ela vai expurgar os males de status do invocador e dos aliados próximos. Nossa, eu jurava que ela expurgava dos inimigos próximos. E dos aliados próximos, né. Ela vai expurgar dos... Cara, eu fui pego de surpresa. Porque eu sempre li isso aqui. É porque eu me confundia, né. Porque a Domitia normal, ela dissipa os reforços do alvo e dos inimigos próximos. Mas faz sentido, né. Normalmente, quando esses trajes eles dissipam. Por exemplo, o do Kadimon e da Sônia. Eles fazem isso, né. Sem traje, eles dissipam dos inimigos. Com traje, eles limpam dos aliados. Então, faz sentido. A Domitia sem o traje, ela é parecida com uma Seixá, né. Porque a Seixá também tem isso de dissipar os males de status de 3 alvos, né. Os reforços, né, dos 3 alvos. E aí a Domitia com traje, ela vai limpar dos aliados. Legal também. A grande questão da Domitia com traje é realmente esse veneno. É realmente esse veneno porque... É um veneno baixo... Assim, a porrada dela já é uma porrada boa. E vai dar veneno em 3. É uma coisa que eu acho que faz muita diferença no jogo. Principalmente porque veneno é uma coisa que eu vivo falando pra vocês que ele ignora defesa. Então, independente se a defesa é baixa ou alta do alvo. O veneno, ele vai ser o mesmo jeito. Forte do mesmo jeito. Se emblema pelo ataque, ela bota a tropa de ataque. Esse veneno aqui, ele fica muito mais forte. Então, realmente, a Domitia com traje é muito interessante. Eu acharia mais interessante se ela limpasse aqui. Se ela continuasse limpando dos inimigos, né. Porque aí ela ia ter esse diferencial de limpar, às vezes, contra-ataque, buff de defesa, buff de ataque, buff de cura. Ia ser legal. Mas é bom também que ela limpa dos aliados. Porque, às vezes, você pode até não usar herói que limpa dos aliados. Você pode estar usando um herói, por exemplo, num 3-2. Você bota de vermelho e roxo. E aí você tem um herói de cura vermelho que não limpa, tipo o Presa Audaz. E aí você tem ela que limpa, né. Aí você posiciona heróis importantes do lado dela para receber isso. E aí você tem, por exemplo, enfrentar um Escavador e você tem como limpar dos heróis importantes. Isso é legal, né. A nota que eu dei para a Domitia normal era 3,5, né. Eu acho que a Domitia, só ela conseguiu o bônus de traje, ela já muda de patamar. Por conta disso que eu falei para vocês, de que ela já pode ativar com 9 pedras, né. E ela é da classe do Ladino, o que é muito bom. Infelizmente, quando ela bota a traje, ela perde, né. Ela fica sendo patrulheiro. Mas, assim, essa Domitia, como ela já sobe de patamar, eu acho que ela sobe de nota também. Já é um herói muito bom. Com traje, eu acho que ela é um pouco mais interessante por causa do veneno. Ela fica bastante ofensiva. Essa Domitia aqui, ela é um pouco mais defensiva, porque ela se protege de dano contra o herói de luz, o que é bom também. Só que essa aqui, ela fica muito ofensiva por causa do dano do veneno, que é um dano que faz muita diferença. E aí eu acho que ela sobe um pouquinho mais de patamar também, mesmo que ela perca aqui o Ladino, né. Ela sobe um pouquinho de patamar. Tem a questão do limpar males, que você pode usar estrategicamente. Você pode guardar, por exemplo, numa guerra, que você tem... Você só tem um rigarde com traje. Com traje ou sem traje, na verdade. Você só tem um rigarde, aí você usa... Se você joga de 3-2, né. Se você não joga de mono, aí não dá. Mas se você joga de 3-2, pode ser que você queira reservar o rigarde pra um... Pra um 3-2 com outro herói roxo, que não seja a Domitia. E aí você reserva a Domitia pra um outro time de guerra. E aí você tem dois times de guerra que vai ter como limpar males de status, né. Tanto a Domitia quanto o rigarde. Porque se você usar a Domitia junto com o rigarde, aí os dois vão limpar. E aí você perde a chance de ter um segundo time que tenha alguém que limpa, sabe. Caso você só tenha um rigarde. Então, é legal ter esse herói por causa disso. Então ela sobe um pouquinho mais de patamar. Acho que ela fica no patamar de nota 4,5, né. Que é um dos melhores... Passa a ser um dos melhores sniper do jogo aí. Junto com o Seixar. Junto com... A Sartana, né. Com o bônus de traje. Sartana normal. E o... Senhor das Trevas, né. Senhor das Trevas aqui, ó. Senhor das Trevas, né. Aqui vai ter outras características, mas eu acho que eles estão no mesmo nível, né. Domitia com traje. Senhor das Trevas. Ela vai ficar boa, né. Com o herói que tira defesa também. Com o herói que tira defesa elemental como Pantera. Ela não tem que tomar cuidado de usar ela quando você tem outros heróis de veneno. Por exemplo, Bera. Eu acho que ela não fica muito boa usando com Bera, né. Porque é aquele mesmo problema que quando eu fiz a análise da Clarissa. Eu falei pra vocês, né. A Bera quem dá o veneno são os Minions. Então ela sempre vai sobrepor outros venenos. Isso é ruim. E aí com Clarissa também, né. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado de não jogar ela por cima da Clarissa. Senão o que vai prevalecer é o veneno dela. É interessante jogar primeiro da Clarissa. Esperar dois turnos e depois jogar o dela. Se não der pra esperar, pelo menos se divide, né. Joga o da Clarissa nos três do lado esquerdo. Joga a Domitia no lado direito. Dá pra fazer isso, né. Mas seria melhor mesmo não usar Clarissa junto com ela. Em time de guerra, você pode ter dois times com veneno, né. É legal. Então realmente a Domitia com traje é muito interessante de ter. Aí agora a gente vem... Ah tá, lembrando, né. Que claro, tem dano alto. É bom pra Titã. Não vai ser dos melhores aí pra... Na verdade vai ser bom no torneio que não dá pra se curar por causa do veneno, né. Porque não dá pra se curar. Isso aqui causa muito estrago. Ela dissipa também. Então legal também nessa modalidade. Ela vai ser boa nos mapas também por conta do veneno. Não tanto por causa do dano. Porque Snipe normalmente... É legal ter herói que bate em três, né. Em mapas e tal. Pra ajudar a passar. Mas assim, se você não tá tranquilo em relação a mapa. Ela é boa na investida, tanto pra atacar quanto pra defender. Na defesa fica boa de flank. Fica boa de... De ponta, né. É de ponta se você não tem Sniper rápido, né. Roxo. Porque mesmo que diminua uma pedra. O cara que... Na defesa faz diferença. Se é oito ou nove pedras. Pra atacar, né. Como eu disse pra vocês. Na prática é a mesma coisa. Mas pra defender faz diferença. É melhor ter alguém que ative com oito pedras. Como a Sartana. Do que a Domitia que vai ser nove, né. Então ela vai demorar mais pra ativar. Mas na defesa vai ficar boa também. Flank e ponta. Não de central, né. De central... Se quiser improvisar de central. É melhor até essa daqui. Porque ela se protege contra a luz. Então a gente vai pra Sartana. A Sartana é um... É um Sniper, né. Quando ela tem traje. Ela continua sendo Sniper. Mais forte ainda. Vira lutador. Que é uma coisa extremamente importante. Ela perde bastante ataque. Bora ver aqui. Ela já tem um ataque baixo, né. Ela perde mais ainda ataque. Sem o traje. Ela ganha ataque. Só que o que que acontece. A Sartana... Ela é um herói. Que a proposta dela é de ser Sniper. E qual que é a proposta do Sniper? Principalmente do Sniper rápido. É bater e conseguir uma morte. Então... A Sartana... Ela... Ela tá dentro dessa proposta normal. Só que... Ela tem esse veneno aqui, né. Que é um veneno de 294. E é um veneno que... Ele é muito longo os turnos. Seis turnos. Então é um veneno assim que não dá pra contar muito com esse veneno. Ele vai tirar ali 50, 55. No máximo 60 de... Na verdade eu não lembro se é um pouco mais que isso. Se tiver emblemada talvez seja. Então é um veneninho assim muito fraco, né. A grande questão da Sartana é que ela é rápida e que ela bate forte. Quando ela bota o traje. Eu acho que ela melhora nessa condição de ser um Sniper de função. Porque ela fica sendo... Um dos mais fortes Sniper do jogo, né. Porrada dela. Bora ver aqui onde é que ela tá. Na lista de dano. Na tabela de dano. A Sartana normal ela tá aqui. No patamar do Senhor das Trevas. Da Alice. De Magni com traje. Com bônus do traje. A Sartana ela sobe pra cá. É o dano de Marjana com bônus de traje. O dano de Rei Arthur. O dano de Gregorion. É, dá pra dizer que é quase o mesmo dano de Magni normal. É. Então realmente é um dano bastante forte. Peraí. Acho que tem alguma coisa errada. Esse Magni normal com 3330. 3300 eu tenho. Não, o Magni normal é pra botar menos. Ah não, é porque o Magni normal ele tem mais ataque, né. Acho que tá certo. Depois eu vou fazer as contas e eu vou ver se tá certo isso daqui. Mas eu acho que é. Talvez seja isso. Porque o Magni tem quase 800 de ataque, né. A Sartana tá na casa dos 600 e pouco. É, acho que é isso mesmo. Agora a Sartana com traje, ela já vai pra cá. Ela já tem entre os 10 maiores danos do jogo. Entre os 1644. Ela tem mais dano que o Kajiburado. E olha, o Kajiburado já bate muito forte. Então ela só vai ter menos dano, né. Que as Lianas aqui. O Jun com bônus de traje. O Rauke bate muito forte. Gaffi Jun, Kagan com traje. Liana com bônus de traje. Torne com traje. Mas é um dano muito forte esse aqui da Sartana. E assim, uma coisa que muita gente não repara, talvez. É que, cara, a Sartana com traje. Ela fica muito resistente. Muito resistente. Porque o que que acontece? Eles diminuem o ataque dela. E eles compensam isso em defesa e vida. Então olha quanto é a defesa dela. É uma defesa de herói tanque. Isso aqui é defesa de Gneve. Isso aqui é vida. Mais alta que Rafaelle. Mais alta que Conte. Eu acho. Eu não sei. De cabeça eu acho que é, né. Então, é uma vida e uma defesa muito alta. Quando ela é emblemada. Mesmo que seja pelo caminho do ataque. Você vai pegar, às vezes, ataque e defesa. Às vezes, ataque e vida. Essa vida, ela vai para a casa dos 1700. Ou quase isso. Eu esqueci de trazer o print aqui. Essa defesa, ela vai para mais de 800. Então, é como se você tivesse um tanque que bate como Sniper. Porque o que que acontece com os Sniper normal? Bora ver aqui na tabela. Sniper normal, ele bate muito forte. Mas ele é frágil. Ou de defesa ou de vida. Por exemplo. A GF John, ela tem um ataque muito alto. Ela tem uma defesa até que boa. Mas a vida dela é fraca. A vida dela é na casa dos 1200. A Seixar, ela é um Sniper bastante resistente. Porque ela tem um Minion. Mas a defesa dela é baixa. É na casa dos 600. Então, isso acontece com a maioria dos Sniper. Eles são frágil em alguma coisa. Se eles têm ataque muito alto. Eles vão ser compensados em defesa. Ou em vida abaixo. O Kingston também tem uma vida na casa dos 1200. O Magni tem uma defesa muito fraca. O Poseidon. O Poseidon não me lembro. O Poseidon é até bom de status. Mas a defesa dele é quase beirando os 1600. Então, realmente. Para equilibrar. Eles são fracos de defesa ou de vida. Tem algumas exceções. Mas a Sartana não. A Sartana vai ser muito forte de defesa. Muito forte de vida. Ou seja, é muito difícil de derrubar essa Sartana. E ela ser da classe do Paladino. É pior ainda. Porque o Paladino pode reviver. Então, não sei se já aconteceu com vocês. Enfrentar essa Sartana. Ela reviver. Está carregada. E dar um tirozão na cabeça de vocês. É muito prejuízo. Então, ela é aquele Sniper muito bom. De ter na ponta. Na defesa principalmente. Porque ela vai bater. Ela vai conseguir uma morte. Na maioria das vezes. Então, a função dela. Ela é extremamente bem comprida. Dessa Sartana com traje. Então, ela vai ser o mesmo caso da Sartana normal. Assim, no quesito de posição. Fica bom na ponta. Dá até para usar de flanco. Mas o melhor lugar eu acho que é na ponta. Dá para improvisar de central. Se a sua aliança defende de roxo. E você não tem um roxo melhor. Nos torneios. Nos torneios. Ela vai ser tão boa. Quanto a normal. Ou quanto a investida normal. Porque ela é boa. Então, muito boa de usar com. Com Magni. Com Magni. Já com. Regarde com traje. Para dar ataque para ela. Se você tiver uma pantera. Aí não tem quem sobreviva. A pantera. E tira o da Sartana. Então, realmente. Potencializa demais. Quando você dá buff de ataque para ela. E tira a defesa elemental. Contra a roxo. Então, com certeza. É um herói que é um dos melhores trajes. Do jogo. Eu dei nota 4,5. Para a Sartana normal. Eu acho que a Sartana com bônus de traje. Por mais que ela melhore os status. Ainda tem essa questão. De ela ter um veneno. E diminuir a porrada dela. Então, eu acho que ela não sobe de patamar. Então, ela continua com a nota 4,5. Já a Sartana com traje. Eu acho que ela sobe de patamar. Quando ela pega o traje. Ela passa a ser um dos melhores sniper roxo do jogo. Deixa eu só explicar uma coisa. Que pode ser que alguém pergunte. Tipo. Vocês se lembrarem. Eu dei a nota do Jun com bônus de traje. Foi 4,5. Aí alguém pode me perguntar assim. Como é que eu dei 4,5 para o Jun com bônus de traje. E a Sartana com traje. Que bate menos. Eu dei 5. A mesma coisa. A Liana com traje. Eu dei 4,5 para a Liana com traje. E ela bate mais. Que a Sartana com traje. Por que que eu dei 5 para a Sartana com traje. E não dei 5 para a Jun com bônus de traje. E a Liana com traje. Tem alguns motivos. Por exemplo. O Jun não fica tão resistente. Contra. Ele não tem essa resistência toda. Quanto a Sartana com traje. É mais fácil de matar o Jun e a Liana do que ela. É. Outro motivo. É que. Como a. A Liana e o Jun são de cores diferentes. Eu digo que eles não concorrem com a Sartana. Toda vez que eu dou nota para um herói. Ou que eu faço o ranking do herói. De um herói de uma mesma cor. A minha análise é em cima de herói da mesma cor. Porque por exemplo. Você não vai ter dúvida. Se você upa o traje da Sartana. Ou se você upa a Liana com traje. Você não tem essa dúvida. Dá para upar os dois. Porque eles não competem com os itens. De ascensão. O item de ascensão para upar a Liana. É tônico. E o da Sartana é tabardo. Eles vão competir a Lâmina Damástico e o Tomo. Mas assim. É só um. Então é fácil de conseguir. Não é por exemplo. O caso de você pensar. Se você upa por exemplo. Senhor das Trevas ou Sartana. Porque aí sim vai ser uma competição direta. Porque os dois estão competindo com o tabardo. Então não é fácil você. Juntar seis tabardos. Então é algo a se pensar. Uma dúvida a se pensar. Você não tem essa dúvida. Entre Sartana e Jun e Sartana Liana. É do mesmo forma. Como não vai ter competição. Para entrar no seu time. Né. Você pode. Se você jogar de mono. A competição da Sartana. Vai ser com os heróis roxos. Se você joga de 3-2. Não tem competição também. Porque você pode usar tanto Sartana. E a Liana juntas no mesmo time. Se você joga de 3-2. Então não tem competição. Por isso que. A nota que eu dou para ela. Não dá para comparar a nota que eu dou para ela. Com a nota que eu dei para a Liana. Sabe. Porque elas não concorrem. Então. A concorrência da Sartana em relação a Sniper. Vai ser com o Kajiburado. Com a Sartana normal. Com o Senhor das Trevas. Com o Domitia. Com o Seixar. E com Kiona. Então dentro dessa comparação. A Sartana é melhor que Kiona. A Sartana é melhor que Domitia. Já com o Seixar. Depende. A Seixar tem outras questões. Kajiburado. Isso também depende. Ele tem mana muito rápido. Então a concorrência. É com esses. Então. Em comparação a esses. Ela fica com nota 5. A nota do Kajiburado. Também é 5. A nota da Kiona. Não é 5. Então ela está melhor que a Kiona. Ela está melhor que Domitia. Que eu acabei de falar. Só para deixar claro. Para justificar. Então. Dentro da proposta dela. Ela está no topo. Porque ela tem. O dano mais forte. Dos Sniper roxo. Então ela cumpre muito bem. A função dela. Por isso que ela recebeu. A nota máxima. Então. É isso. Boa sorte amanhã. Para vocês. Caso vocês forem convocar. No traje. Obrigado por assistir. Um forte abraço. E aí